Pelas ruas do comércio popular do Recife, a carrocinha é quem embala o ritmo mais ouvido desta época do ano. Mas no dois pra lá, dois pra cá do forró Pé de Serra, só quem por enquanto entrou na dança foi o comércio. O mês é um dos mais aguardados pelo setor, mas este ano por enquanto, nem mesmo a força de Santo Antônio, São João e São Pedro está fazendo as vendas subirem. Nesta loja de artigos típicos no bairro de São José, o movimento caiu cerca de 30%, comparado ao mesmo período do ano passado. O movimento caiu um pouco, em torno de uma média de 30%, mas nós estamos na expectativa que melhore até próximo às festas juninas mesmo. Tudo isso porque em momentos de economia na corda bamba, o consumidor fica receoso na hora de comprar. É um tal de, olha aqui, olha ali, a gente compra quando voltar, mas essa volta quase nunca acontece. E quando ocorre, é só depois de muita pesquisa. Estou pesquisando, né? Estou olhando e estou pesquisando. Do outro lado do balcão, os comerciantes estão dispostos a quase tudo para atrair a clientela e não terminar o mês de junho no prejuízo. Ah, o desconto, mas às vezes a gente não pode dar não. Mas perde o cliente? Não, não perde não, né? Tira qualquer coisinha. Enquanto o comércio está preocupado com o movimento, os consumidores buscam mais do que nunca economia. Afinal, ninguém quer chegar no dia de São Pedro com a carinha assim, tristinha, tristinha. Dá um jeitinho, né? Puxa de um lado, do outro, né? Para poder comprar a roupinha dela, para ela passar bem bonita. Um dos artigos mais procurados desta época do ano são os fogos de artifício. Nesta loja na Rua da Concórdia, o movimento ainda não engrenou. Nada que afaste o otimismo. Afinal, por aqui, o que não falta é estratégia para que as vendas explodam. Calma, no bom sentido, claro. A gente optou por não acompanhar o aumento dos produtos. A gente optou em manter o mesmo preço do ano passado. E a gente trouxe alguns produtos diferentes, produtos nacionais. Os produtos importados este ano ficou com uma certa dificuldade de chegar no país por causa da alta do dólar. Então, muita gente não trouxe. Então, o produto nacional supriu. E falar em festas juninas, logicamente, é lembrar das comidas típicas. Difícil achar alguém que resista, por exemplo, a um bolo pé de moleque, um bolo souza-leão, um bolo de milho, até mesmo a famosa canjica. Mas nem mesmo essas guloseimas estão ganhando o cliente pela barriga. O setor tem sentido, principalmente, a alta do dólar e, consequentemente, o aumento no valor dos insumos. Então, desse jeito, o melhor é mudar a receita. Que o diga o senhor Galdêncio. Ele conta que a crescente no preço do trigo, por exemplo, base da maioria dos produtos da panificação, afetou em muitos custos. À frente desta padaria, no bairro da Boa Vista, há 12 anos, ele relata que 2016 tem sido um ano complicado. Então, o jeito é apertar o cinto dos gastos e, claro, inovar. Procurar sempre coisas novas para poder conseguir conquistar o freguês. Procurar sempre coisas novas. Procurar sempre coisas novas. O que é isso?